Com o ex-líder do governo e não sei se ainda aliado do governo, o vereador Justiliano França. Meu nome é vereador, o senhor votou com os projetos do prefeito da C. Pimenta hoje aqui na Casa Legislativa. Boa tarde, Programa Livre, Cadarão na TV. Votei com um projeto apenas do governo, que foi o que estava na casa, que foi o do reajuste dos trabalhadores da educação. E diga-se de passagem, na última segunda-feira, juntamente com o vereador Maurício, passamos o dia todo. Em negociação com os professores e junto ao governo, para que pudéssemos chegar a um consenso em algumas divergências que existiam. E conseguimos realmente, com a anuência do secretário Wagner e Zé Raimundo, ajustar a proposta para que tivéssemos, no dia de hoje, a felicidade de aprovar o aumento do reajuste dos trabalhadores da educação. E na mensagem, colocando tudo aquilo que o governo propôs de mudança até maio de 2012. Mas teve também, além do 136 que o senhor está falando, teve também o 110-2011, que altera o dispositivo da lei 1866-96, que autoriza o Poder Executivo a firmar contrato com a Embasa. E como é que o senhor viu? O senhor votou nesse projeto? Votei esse projeto do vereador Zé Carneiro. Não foi um projeto de governo. Foi um projeto do vereador Zé Carneiro, que nós votamos na primeira e na segunda votação. E um projeto importante que faz com que a Embasa, que tem uma isenção no município de 20 anos, que ainda possui mais seis anos para tal, possa estar colocando os hidrantes que são tão necessários para a segurança de nossa cidade, no que se diz respeito ao combate a incêndios. Vereador, o senhor sofreu várias baixas no governo da Cidupimento. O senhor perdeu o pausione cedrais, que tomou o seu administrador de bom fim de feira, e hoje foi exonerado, ontem foi exonerado, o administrador de Jaguara e o agente, que era ligado ao senhor. Por que o prefeito está fazendo, tomando essas posições? Foi de acordo com aquela votação que o senhor votou contra o governo, meu nome do vereador? Olha, quem pode dar essa resposta ao nobre jornalista, radialista, polêmico, José Paulo, o Paulão do Caldeirão, é o prefeito. Porque foi exatamente quem tomou a posição. Agora, a motivação eu não posso dizer. Quem pode dizer é o prefeito exatamente por conta da posição. Eu, no dia que votei, Paulo, eu tenho consciência que toda a posição nossa no processo político existe reação ou não. Toda a posição tomada tem seus ônus e seus bônus. E dentro dessa consciência eu tenho muita tranquilidade. Mas o senhor perdeu o seu principal cargo de administrador lá em Jaguara, bom fim de feira. O prefeito lhe ligou para tomar essa posição? O senhor foi consultado pelo prefeito Tarcísio Pimenta? O senhor acha que o prefeito errou? O senhor considera uma traição por parte do Alcaide, exonerando os cargos de vossa excelência? Ou o senhor não foi comunicado? Não, não fui comunicado. E como eu disse a você, eu tomei uma posição nesta casa. E ao tomar essa posição também não comuniquei ao prefeito. Então, eu vejo que o prefeito tem toda a liberdade, até porque a gente faz a indicação, mas a nomeação é por parte do chefe do executivo. Tem toda a liberdade, fazendo as suas avaliações, de tomar as posições. Agora eu vejo que ele é quem pode dar as respostas que o nobre radialista, jornalista, está questionando neste momento. Segundo informações, diz que vem mais golpe duro, que vai exonerar alguns técnicos e enfermeiros, outros cargos ligados a vossa excelência. O que o senhor fez que deixou o prefeito Tarcísio Pimenta tão irritado? Foi aquela votação? O senhor não votou consciente? O senhor não comunicou, como o senhor disse ao prefeito, que iria votar? O senhor votou com consciência? Foi o ex-prefeito Zé Ronaldo que lhe pediu para não votar naquele projeto que privatizava alguns órgãos do município, o meu nome é vereador? Não, não tive nenhum contato com o ex-prefeito Zé Ronaldo, até porque eu tenho minha consciência livre daquilo que faço. Agora, eu estou nobre radialista, jornalista, polêmico, homem do caldeirão, eu estou de quarentena. E quarentena, não exatamente em 40 dias, mas estou num momento de reflexão, de reflexão. Não sei se 8, se 10, e as reflexões são importantes no homem. Boto minha cabeça no travesseiro, consciente de tudo aquilo que faço, quando eu erro, reconheço, quando eu não erro, também sei que não errei e tomo minhas posições. Então, neste momento é de reflexão, porque na política é isso, você tem posições políticas. E as posições muitas vezes são a favor, muitas vezes são contra, muitas vezes alguém se diz independente, fica em cima do muro, e eu não gosto de ser dessa forma. E temos todo o tempo para avaliar. Não vou ter todo o tempo do mundo, mas terei tempo exatamente para avaliar a nossa posição e tudo aquilo que nós devemos fazer em prol do nosso mandato. Meu nome é vereador, como é que o senhor vê, aqui nessa Casa Legislativa, as pessoas têm vontade de vir para a Casa Legislativa, mas seus próprios colegas vereadores reuniram-se para exigir que o prefeito adotasse uma posição contra a vossa excelência, e o vereador aí o tomou, porque votaram diferente deles. E ao mesmo tempo estão lhe abraçando, beijando. Como é que o senhor vê esse coleguismo aqui dentro aqui? Como é que o senhor explica como um evangelho, como um homem público? Não sei se o senhor vai querer falar, mas como é que o senhor explica isso? Aperta, abraça e pelas costas faz reunião para exigir que o prefeito exonere seus cargos. Olha, você falou bem, coleguismo. Colega não é amigo. Tem muitos amigos que também são colegas, mas nem todos os colegas são amigos. Agora, eu não sei se você teve a oportunidade de assistir as últimas sessões nesta Casa. E tudo que se fala do vereador Justiniano, do vereador Ailton Mou, do vereador Lulinha, do vereador Carlito do Peixe, que votou nas matérias do governo, talvez nessas últimas matérias agora, se nós fôssemos contrários ao governo, não tinha passado, que faltou exatamente talvez esses, que foi exigido o prefeito, tem faltado essa Casa. Acho que a população de feira tem que ficar atenta, porque nós somos eleitos para estar aqui, e são apenas três dias, e infelizmente nós temos visto que essa Casa tem deixado a desejar desse propósito. Acho que, se não houver uma posição firme, até por parte do prefeito, e caso essa bancada de aposição um dia venha a se ampliar, nós vamos ter dificuldade séria nesta Casa, porque nós temos visto que muitos têm faltado. Cada um sabe da sua responsabilidade, talvez por motivo de doença, motivo de congresso, de viagem, mas talvez esses colegas que foram exigir tenham deixado a desejar o prefeito na hora das votações. O senhor já sabe de quem se trata essas pessoas, vereador, já que a imprensa sabe, o senhor já sabe quem são essas pessoas, que inclusive eu já vi algum deles hoje lhe abraçando. Como é que o senhor se sente quando recebe um abraço desse, de um vereador que lhe traiu um abraço de Itamanduá? Não, meu filho, eu estou muito tranquilo, eu estou muito tranquilo, até porque, Paulo, eu não sou... O senhor não se sente mal não, vereador? Não, eu não sou político de profissão. Eu estou aqui nesta Casa, pensando exatamente em contribuir com a cidade. e posso não ser candidato, posso ser candidato, ganhar a eleição, posso ser candidato e perder uma eleição. E volto para a minha vida normal, tranquilo, com a minha consciência tranquila de tudo aquilo que fiz e aquilo que eu posso contribuir com a cidade. E tenho certeza de que essa deveria ser a motivação de todos, que não está sendo. Agora, essas pessoas, muitas vezes... Como é que você denomina essas pessoas de cupins, de traíras? Como é que você denomina essas pessoas, vereador? Não sei, eu acho que... Pode ser as duas coisas? Tem coisas que não tem adjetivo. É pior do que o cupim e a traíra? Eu só peço que Deus dê em dobro a eles aquilo que eles têm colocado para mim. Como é que você ouviu o vereador Alcione Cedrais ficar com a urubu desejando a morte do boi lá por sua administração, lá de Bom Fim de Feira, agorou, 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 até a hora que conseguiu. Alcione foi uma dessas pessoas? Porque ele foi o privilegiado. Não, 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 não. Eu tenho uma relação muito boa com o vereador Alcione. Ele tem com... Um de amizade boa toma o cargo do outro? Teve... Não, me explica. Não, não, o senhor... Esqueça agora esse coração de evangélico. Fale com esse coração valente que Deus lhe deu. Um amigo dá um golpe desse no outro, toma o cargo do outro assim tão rápido, porque ele nem esfriou, já foi saindo de um e indo para outro. Então o prefeito nomeou lá por acaso, trocou por acaso. Deixa eu falar uma coisa para você, Paulo. Quando a administradora profissional saiu, eu ofereci o cargo ao vereador Alcione. E naquela época ele não quis. A hora que eu soube foi outra, vereador. O pessoal ficou indignado. O prefeito que lhe procurou e mandou o sindical outra pessoa. O senhor está muito bonzinho. Não, exatamente isso. Eu procurei, não tinha uma pessoa, e procurei o vereador Alcione, se ele queria fazer essa indicação para o cargo de administrador. E naquele momento ele não concordou. Você pode procurar o vereador Alcione. Ele correu na hora que eu chamei aí. Que eu fiz essa proposta... O senhor viu na hora que ele correu, não viu? Não, não. O senhor não viu a hora que eu chamei? Nossa senhora, ele passou a correr. Eu fiz essa proposta para o vereador. Em troca, inclusive, você me libera dois agentes, eu li dois cargos de administrador, e o vereador na época não concordou com essa proposta. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo que o vereador tivesse o desejo, nós temos a posição pi firme, que a caneta é do prefeito. O senhor já está rompido definitivamente com o prefeito. O senhor, por exemplo, o senhor deixou claro, olha, são quatro na oposição, com mais dois, seis, a qualquer momento pode ter uma CPI, isso o senhor deixou claro, porque sete já dá direito a dar entrada num pedido de CPI. O senhor vai ser oposição ferrenha, a partir de hoje, ao prefeito Assis do Pimenta, se os seus cargos não retornarem? Não, não fui em busca dos cargos, e estou aqui, até o momento, fazendo parte da bancada do prefeito. No momento de coquetizão, eu preciso, o prefeito vai me chamar, eu vou ao prefeito conversar. Eu tenho liberdade de conversar com o prefeito, até porque é o governo que eu também tenho a minha contribuição, ajudei, como você também ajudou. E fui em busca dos votos, fui em busca da conquista de uma eleição, para que nós pudéssemos estar aqui, fazendo parte dessa bancada. Você não considera um golpe duro a sua administração? Não, 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 não. Não considero o golpe duro de forma... O senhor mascar não vai reagir? Hein? Quem cala, consente, o senhor vai ficar calado o tempo todo? Já disse a você que estou no meu período de quarentena. Mas esperar 40 dias, é, 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 nem só, só Moisés esperou 40 dias, jogou 40 dias, e 40 noites, depois de Moisés, Jesus Cristo. O senhor vai jejuar 40 dias, 40 noites, para ver se o Tassísio devolve seus cargos de volta? Não, não estou colocando a nível de devolução ou não de cargos. Eu estou dizendo a você, ao nobre radialista, jornalista, polêmico, Paulão do Caldeirão, que estou em quarentena. E que minha quarentena não exatamente será de 40 dias. Pode ser de 8, pode ser de 10, pode ser de horas. E após esse momento de reflexão, estarei conversando com o prefeito para dizer exatamente que posição nós teremos na casa e com o governo e no governo. A TV Geral, o programa de Enquanto da TV, agradeço, parabéns pelos esclarecimentos, que o senhor possa também nos procurar quando o senhor for dar esse golpe de misericórdia no governo e naqueles que traíram o senhor aqui dentro da Câmara, reunindo e pedindo a exoneração dos seus cargos. Que Deus te abençoe, te dê muita graça e não me desampare. Saiba mais no Folha do Estado. Renovado. Você mais informado.